O meu silêncio perde o caos de explosão Os caraíba sangrando esse chão Mas no meu pranto, em Brasil amanhã Despertando nos braços de cunhão Despertando nos braços de cunhão É cor da aldeia, em canto para já Em tomaió, bate o meu mangará É isso quando vejo seu sorriso É o sonhado paraíso É cor da aldeia, em canto para já Em tomaió, bate o meu mangará É isso quando vejo seu sorriso A gente vai se ver na cor